Vem cá, me diz o que cê viu no meu olhar Será que o imperfeito te agrada? Porque até seus defeitos eu aprendi a amar Somos tão diferentes Qualquer ventinho que bate você põe a blusa E eu sempre sentindo calor Você sempre arrumado e eu de bermuda Vai entender qual é do amor Eu não gosto de doce, você adora Eu nunca me atraso e você demora Em quase nada a gente combina Só pra fazer amor que não tem hora Você banho quente, eu prefiro gelado Eu bebo cerveja e você destilado E faço de povo enquanto faz drama É tão normal a gente discordar e acabar na cama Vem cá, me diz o que cê viu no meu olhar Será que o imperfeito te agrada? Pois até seus defeitos eu aprendi a amar Somos tão diferentes Qualquer ventinho que bate você põe a blusa E eu sempre sentindo calor Você sempre arrumada e eu de bermuda Vai entender qual é do amor Eu não gosto de doce, você adora Eu nunca me atraso e você demora Em quase nada a gente combina Em quase nada a gente combina Só pra fazer amor que não tem hora Você banho quente, eu prefiro gelado Eu bebo cerveja e você destilado Também faço de povo enquanto faz drama É tão normal a gente discordar Eu não gosto de doce, você adora Eu nunca me atraso e você demora Em quase nada a gente combina Só pra fazer amor que não tem hora Você banho quente, eu prefiro gelado Eu bebo cerveja e você destilado Me faço de povo enquanto faz drama É tão normal a gente discordar e acabar na cama Me faço de povo enquanto faz drama É tão normal a gente discordar e acabar na cama Vem cá, me diz o que cê viu no meu olhar João Gustavo e Murilo E Atitude 67